Música Atenção aos motoristas que utilizam a Avenida Nações Unidas. A partir de hoje, às 9h30 da manhã, este trecho da avenida que cruza com o viaduto da rodovia Marechal Rondon receberá interdições. A faixa da esquerda, nos dois sentidos da avenida, tanto o centro-bairro quanto o bairro centro, ficarão interditadas. Portanto, a avenida funcionará apenas com as faixas da direita, ou seja, o trânsito ficará lento e é preciso a atenção de todos os condutores. A interdição acontece por conta das obras de implantação do viaduto das marginais da Rondon no quilômetro 339. A previsão é que essa interdição siga até o dia 30 de abril, se o tempo ajudar. Marcele Tonelli para o Segunda Digital Day. Música